Salve ações pessoal, estamos aqui na Faria Lima galera Estamos com o nosso amigo Jamil da CB1000 Até rimou o Jamil da CB1000 Estamos aqui perto do shopping com a TV A gente vai dar uma parada em algum lugar Fui falar, nosso amigo Jamil da CB1000 rimou E agora a gente vai parar em algum lugar Top, top, top a nave dele novinha, novinha, novinha Oi? 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 Passar em frente aos postos lá que a gente está acostumado a frequentar Descostumado não, né? Que a gente dá aquela passadinha Quem vê pensa que a gente bate o cartão É... Nosso negócio é mais rodar, galera Vamos safra aqui E radar pra tudo quanto é lado na cidade Até ali colocaram o radar, ficou chato o negócio Não é rotatório ali, rotatório E é isso aí Tá com 1.084 agora Ué? 1.084 Quantos quilômetros? 1.084 1.084 quilômetros rodados Tá nova O Jamil fica fazendo isso porque ele sabe que eu quero ACB1000 E ele fica instigando Olha lá, tá com 1.000 quilômetros só Os caras pedalando com a luz nas costas Olha lá Linda, 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 CB1000 Aé 300, aé 300 Aé 300 O postinho tá confortado hoje O postinho tá confortado hoje Ninguém foi? Ninguém assustou O cara assustou, né? O... Ele tá dando de rio Ele tá dando de rio Ó Ele tá gravando Foi deixar o que vai deixar, você bebiu, vai pegar dele, né? O cara assustou, galera O cara perdeu o semáforo assustado Olha o Subarão Vários Subaros aqui na região Galeta que curte andar Curte fazer um Drift Tá quente e a gente ainda precisa abastecer Nossa, tá quente pra caramba Precisamos abastecer também Acho que vai abrir agora Vários Subarão Não pode dar chance com os caras 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 Ele parou no posto aqui Será? Será? É possível Não pode dar chance com os caras Não pode dar chance com os caras